Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte, o seu despertar começa aqui e neste vídeo, neste lugar lindo aqui em Alphaville, em São Paulo, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre sincronicidades, será que são sintomas do despertar e expansão da consciência? Eu sou a Paula Cabral e hoje falando um pouquinho de sincronicidades, do que que é isso na verdade que está acontecendo com o planeta e o que que é essa sincronicidade? Sincronicidade, meus amores, Jung já dizia que é o nosso inconsciente coletivo, ele já tinha meio que uma visão de que todos somos únicos e que existe um inconsciente coletivo, que a gente pensa e se sintoniza, sincroniza com todos os humanos, com toda a natureza, com tudo, existe uma sincronia, ok? Então o que que é essa sincronicidade que está acontecendo cada vez mais, acredito que com todos vocês, devido toda essa transformação e ascensão que o planeta está passando e consequentemente todos nós, certo? Então eu vou dar um exemplo de sincronicidade para vocês, sincronicidade não é só números iguais, no final desse vídeo eu vou falar para vocês o que são os números iguais no final, o que significa, ok? Então fica aí até o final se você quer saber sobre os números iguais, 11, 11, 22 e 22, a gente vai falar um pouquinho disso no final, ok? Então por exemplo, quando você está com uma dúvida de que caminho a seguir e você abre o YouTube e encontra um vídeo que te responde exatamente aquilo que você queria saber, que rumo tomar. Quando você pensa num amigo, numa amiga, em alguém e essa pessoa te manda uma mensagem, essa pessoa te liga. Quando você está andando pela rua, cheio de pensamentos, de dúvidas e de repente passa por você uma borboleta, um passarinho se aproxima de você, alguma coisa com a natureza e te dá essa resposta. As sincronicidades, meus amores, não estão só nos números, ela está em tudo. E temos uma ligação com todas as pessoas, mas com certeza de acordo com a nossa vibração, com que a gente vibra, a gente sintoniza com algumas e outras não. Por exemplo, a gente fez uma live, eu e a Lu, de Ho'oponopono, quem não assistiu, assista, que foi maravilhosa. E sem querer colocamos roupas azuis e várias pessoas colocaram roupas azuis que participaram da live. Isso é sincronicidade. Quando fazemos uma meditação e várias pessoas veem a mesma cor, ou verde, ou azul, ou branco, sincronicidade. Quando temos dúvidas de que caminho a seguir, ou do que fazer, e alguma coisa nos responde. Às vezes é uma mensagem que você recebe, às vezes é um cartão que você acha no chão, na rua, um número que você vê. Enfim, a resposta vem através das sincronicidades. E isso, meus amores, acontece cada vez mais de acordo com o que sua consciência vai expandindo. Então, com certeza, você que chegou a ter esse vídeo, você já está nesse processo de expansão de consciência, já está no processo de despertar. Então, com certeza, você vem tendo esses sintomas de sincronicidade, os sintomas gostosos de se sentir, de ver que estamos conectados uns com os outros, com Deus e com o planeta Terra. Todos estamos interligados, incluindo a natureza. Então, fiquem atentos aos sinais que você vem recebendo do universo. Pode perguntar. Eu sempre falo isso. Se você está com dúvida de alguma coisa, pergunta para o universo qual é o melhor caminho a seguir. E fique atento, porque ele vai te mostrar isso através das sincronicidades. Ok? Quem ainda não fez a oração de Miguel Arcanjo por 21 dias, faça, porque isso vai ativar, e muito, as sincronicidades em você. Então, é só você prestar atenção e ficar atento, porque isso é muito comum e já é nosso, é natural, não é paranormal. A gente só estava por muito tempo desconectados. Agora que a gente está mais conectado, a gente vai sentir mais essa sincronicidade. Então, só fica atento. E agora, veja aí alguns números e o que significam no final do vídeo. Tá bom? Gratidão, paz, amor, luz e alegria. E se inscreva lá no nosso evento da Quântica Desperte que está chegando. Daqui a seis dias estaremos juntos. Dia 25 e 26 de julho de 2020. Te espero lá. Amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.